Buenas, gurizada, beleza? De ontem para mais um vídeo, deixa eu mostrar o Jefferson lá, ele vai ter uma reunião agora às duas e meia da tarde para... deixa eu lá, deixa eu lá, deixa eu lá. Tem reunião hoje, tá sabendo? Tô, tô sabendo. É, reunião do quê? Hoje vai ser a reunião da nova plataforma de seguros. É, na verdade a JTA, na verdade nós temos a... da gerenciador de risco é... nós usamos duas plataformas para cadastro e consulta. Por quê? Por quê? Tu sabe explicar isso por quê? Bom, porque se porventura uma sair fora do ar, a gente tem a outra por segurança. Exatamente, se der qualquer tipo de problema no sistema de uma... de uma plataforma, ah, tô... vou cadastrar o motorista lá e deu problema, deu alguma instabilidade. Aí a gente não pode ficar sem cadastrar e consultar o motorista, porque senão não tem como manifestar e haver mais carga, a gente pula para outra, certo? E a gente paga por cadastro, por consulta, então tranquilo, hoje ele vai fazer o treinamento de uma nova plataforma, né? Bom, essa é a primeira tela do sistema. Aqui você vai ter um acompanhamento rápido, né, das pesquisas realizadas nos últimos cinco dias. Clique em enviar, vai abrir essa tela aqui para você conferir os dados. Se estiver tudo certo, clique em conferir. Fala, gurizada, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madurada. João, Natália e Nermato para mais um vídeo. Como é que você tá? Tudo certo? Tudo bem? Bom com você? Hoje é sexta-feira, treze, gurizada. Gente, 21 graus, dois décimos é a temperatura, tempo ensolarado aqui na querida cidade litorânea. E vamos para mais um vídeo falando sobre algo bastante interessante e que eu senti vontade de falar para, de alguma forma, mostrar para você que está começando que as coisas, às vezes, são muito mais fáceis do que você próprio imagina. O pior inimigo, o pior aniversário teu não é o teu vizinho que te inveja, não é o teu colega que te inveja, não é... Não, o pior problema, muitas vezes, é a tua própria cabeça que dificulta de você vencer na vida. E o vídeo de hoje é pensando fora da casinha. Atenção você caminhoneiro, atenção você freteiro, você amigo autônomo que tá na estrada, tenha um sonho de vencer na vida, tenha um sonho de dar uma condição melhor para a tua casa, para a tua esposa, para os teus filhos. Tenha vontade de vencer, de ter uma vida abençoada, uma vida digna. Lembre-se, muitas vezes o pior problema, ou o pior problema, é a sua cabeça. Por isso que o vídeo de hoje eu vou intitulá-lo Pensando Fora da Caixinha. Pensando Fora da Caixinha. Ao meu lado... Eu trouxe um esmátero aí, gurizada, tá certo? E também... Matando Fora da Pizza. Matando Fora da Pizza. Gurizada. Hum. Já faz o que, Jeff? Se eu tenho que comer, tô engasgado aqui. Já faz o que eu quero. Deixa o like, esmátero lhe dando like. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha. Filmei a tua pequena reunião aí, o que tu achou? Foi bacana? Foi produtiva? Foi assombrosa? É, foi bem boa, assim, né? Estava bem preparado para a minha reunião, não sei. Mas era só para assinar como é que a plataforma funcionava, como é que fazia. Então era uma coisa bem tranquila, vamos dizer assim. Nós já usamos uma plataforma, tá? De cadastro de motorista e consulta, tá? Que é a mesma onde nós temos o monitoramento das cargas rastreadas, tá? Certo? As cargas da JN são 100% rastreadas. Ok? O cliente exigiu rastreio? Todas são rastreadas. Só que hoje nós resolvemos contratar mais uma plataforma de cadastro e consulta, porque vai que dá um beozinho, né? Beleza? Gurizada, pensando fora da casinha, certo? Eu sempre fui esse cara. Eu sempre fui o cara que pensei fora da casinha, tá? Eu não digo para você tirar o pé do chão, não é isso. Você tem que ser uma pessoa centrada. Você é freteiro aí que dirige a tua montana, tua corrieira, tua estrada, tua... Diz os nomes aí? Tua Fiorino. Sua Master. É, sua Master, sua Sprinter. Jump. Enfim, tem tantas por aí, né? Mas você não pode ficar dependente das estradas unicamente. Como você não deve ficar dependente de transportadoras também. Eu sei que, falando de forma... É mais confortável, né? Você conseguir umas parcerias com transportadoras, bota o carro lá, carrega e leva, carrega e leva, carrega e leva. Certo? É mais confortável. É menos estressante. Eu sei disso. Eu sei. Eu trabalhei. Eu estava nas estradas por quatro anos rodando. O Jeff me acompanhou por algum desses anos aí. Depois eu saí, fui para o escritório, coloquei dois motoristas, né? Hoje faz o que que eu estou no escritório? Eu já aluguei o escritório. Paguei o escritório. Quebrei com a Sprinter, certo? Pedi ajuda para o Jefferson. Isso antes já também, né? Aí botei meu escritório em casa. Fazia ligações, prospecção de clientes, sentado no sofá de casa, sentado nas cadeiras de casa. De vez em quando, quando estava frio, de manhã bem cedo, eu nem levantava da cama. Eu ficava ali, escorava ali, já atendia cliente. Certo? Assim que se deu início ao tão sonhado sonho do JM. Foi desse jeitinho. Foi dessa forma. Tá? Pisando em ovos, sonhando com aquilo que não se tinha ainda e pensando fora da casinha. Tá? Porque eu cansei de carregar geladeira de casa. Coisas que muitos não fazem. Coisas que muitos não querem fazer. Eu fazia. Gente, eu carregar... Você que me acompanha, sabe a minha trajetória. Mas esse cara lá, esse cara que metia a mão na massa. E aí vem um paradoxo dizendo, não, hoje não mete a mão na massa. Hoje trabalha mais que trabalhava na época. Mas hoje se trabalha mais com a tecnologia. E naquela época, trabalhava mais... Eu tô com uma cotação aqui pra mandar. Terminar logo esse vídeo. E hoje se trabalha mais com a tecnologia, tá? Certo? Mas esse cara que trabalhava lá no esforço físico, ele trabalhava... Eu lembro das muitas vezes eu trabalhando com o celularzinho ali pendurado no painel. Escutando audiobooks, vídeos inspiracionais. Vídeos motivacionais, certo? Enfim. E esse cara foi pensando fora da casinha. Foi dando passos não maior que a perna. Mas também maior do que podia. Entendeu? Porque quando você não tem coragem de encarar às vezes a realidade, as coisas elas acabam meio que... É tipo tu pegar uma areia. Bota uma areia na mão, Jeff. Tu bota ela aqui na mão, tu fecha os dedos e tu deixa aberto. Ela vai começar a cair fora. Ela vai começar... Ou seja, tu não aproveita o que foi te dado. Quando tu bota aqui e aperta ela pra... Vou segurar ela. Acaba saindo por dentro dos dedos. E tu perde. Porque daí o que? Tu dá aquele passo muito grande. Tu enlouquece. E aí tu também se quebra, tá? Agora quando tu pega aqui e aperta. E fecha. Mas não aperta. Não aperta. Na verdade só fecha. Você vai dando aquele passo um pouquinho maior do que você podia dar. Certo? Mas você vai... Porque o que acontece? Gente. Eu por muitas vezes tive que trabalhar dobrado pra conseguir conciliar as minhas contas. Por quê? Porque às vezes eu sonhava um pouco demais. Eu tentava avançar um pouco demais. Mas tudo isso me fez trabalhar mais também. Entende? De resumo. Pensar fora da casinha. Você tem que correr atrás de clientes bons. E clientes bons... Eu sou sincero pra você. Hoje eu dou... Agradeço a Deus. A toda a minha equipe. Sou grato a... Aqui ó. Que tá na minha cabeça. Aqui ó. Que é por onde nós... Isso daqui que tá na minha cabeça hoje. É mais do que 50% das nossas operações. É 50% das nossas operações, tá? Porque como nós trabalhamos terceirizado. Tenho parceiros, tenho gente do grupo, tenho gente do curso, tenho os próprios parceiros meus, tenho os companheiros meus que estão espalhados pelo Brasil todo. Mas nem sempre esses camaradas estão no local onde o nosso cliente precisa. Na hora que o nosso cliente precisa. E aí eu recoro aqui ó. Então eu tenho que dar graça a Deus pela tecnologia. Certo? Só que eu tenho que saber aproveitar essa tecnologia, não é Jeff? Isso aí. Tem que saber aproveitar ela. E eu já por muitas vezes passei por situações que eu pensei que não conseguiria dar o próximo passo. Aqui estou. Aqui estou. Pensando fora da caixinha. Não fique acreditando em contos de fada. Ah, porque eu vou agregar lá naquela transportadora ou eu tenho aqueles clientes lá e nunca vou perder eles e a minha vida... Não. A busca por novos clientes tem que ser incansavelmente todos os dias. O que eu vejo muito e hoje a gente pode falar é para fidelizar uma transportadora, por exemplo. E isso serve também para fidelizar empresas. Eu sei que muitos de vocês são autônomos. Então vocês, entre aspas, vão tentar fidelizar quem? A transportadora, né? Porque os autônomos não podem manifestar carga. Não são transportadoras. Então eles tentam fidelizar as transportadoras. Que? Tentam fidelizar o cliente final. Tá? Vocês como autônomos, é muito fácil você fidelizar a transportadora. Né? E eu não sabia disso antes quando eu só era freteiro, só era autônomo. Né? Hoje, eu estou nos dois lados. Eu sou os dois lados da moeda. Eu sou os dois lados da moeda. Hoje eu sei como é fácil fidelizar um cliente, uma transportadora virar dizendo. Por quê? Porque hoje, Jeff, surgiu uma carga para nós carregar em Porto Alegre, tá? Para uma van. Para uma master. Aí, temos o Matheus que já carregou para nós duas vezes. As duas vezes que o Matheus carregou para nós, ele carregou e entregou a carga 100%. E ele nos ofereceu diferenciais, tá? Aí, surgiu uma carga. Aí, beleza. Digamos que a gente esqueceu, não acabou salvando o número do Matheus. Putz, o Matheus carregou para nós, não temos contato dele. A gente vai para o frete-bras. Parceiros, não tem ninguém na região, frete-bras, tá? Frete-bras. Aí, o Matheus, pá, chamou nós, porque ele viu a publicação lá. O João chamou, o Francisco, o Frederico, o Anestésio, né? Mas o Matheus chamou também. Para quem que nós vamos dar esse carregamento? Vamos dar para o Matheus, né? Que é uma pessoa que a gente já conhece, confia. É tudo mais rápido, até na questão de cadastro. Nós já temos o cadastro dele. O cadastro já foi aprovado. Nos otimiza tempo para começar. E o cara já deu um feedback, um testemunho, melhor dizendo, de que ele é um bom trabalhador. Eu tenho experiência de carregar para transportadoras, como motorista, de pedir um pouco mais e a transportadora pagar para nós mais do que pagaria por alguém que levaria pelo frete-bras. E por que que isso acontece? Fidelizamos. E de que forma? Fazendo as entregas e... Fazendo as entregas e fidelizando o cliente através de bons relacionamentos, boas entregas, bom trabalho, profissionalismo. Certo? É muito fácil fidelizar. Hoje eu vejo que eu prefiro pagar um pouco mais para alguém que já carregou para nós. E já fiz isso. Lá no Paraná, a gente tem muito dedicado no Paraná. Atenção gurizada no Paraná aí, ó. Deixa um salvezinho você que é do Paraná. A gente tem bastante dedicados lá. Região de Palutina, região de Toledo, região de... É... É... Da Serra, lá. Como é que é? Malá da Serra, região de... É... Lama de Visa, lá. É... São Jorge do Patrocínio, Curitiba, alguma coisa em Ponta Grossa, tá? É uma região bastante dedicados, certo? E... Eu prefiro carregar, às vezes pagar um pouco mais para alguém que já carregou, que eu conheço, do que arriscar com alguém novo, certo? Então é fácil você fidelizar um cliente. Principalmente uma transportadora, certo? Tem uma... Um motorista que nos manda mensagens, é... Na verdade é uma motorista, todos os dias, né? Eu não respondo na correria, só que a mensagem é assim, ó. Bom dia. Aí uma frase bonita. O sol nasce para todos. Um exemplo, né? É... Por isso, desejo que ele nasça e reflita coisas boas para você hoje. Precisando, fica as ordens. Assina não sei quem. No outro dia de novo. Bom dia. Deus, cuide de nós os mínimos detalhes. Tenha certeza que a sua família está nas mãos de Deus. Tenha um bom dia, fica à disposição. No outro dia de novo. Bom dia. Ah... E assim, assim. Assim, mensagens bonitas. Até um dia que veio uma mensagem que eu estava meio... Para a marcha, assim, veio uma mensagem boa. Que serviu para mim. Bom, peguei ali. De aí, bom dia. Agradeci e salvei o contato. Salvei o contato. Ou seja, uma coisa boba. Uma coisa... Mas que serve de diferencial. Certo? Então, tudo que você pode oferecer. E vou dar uma dica de ouro para quem trabalha nas estradas. Eu sempre falo para o Lucas. Quando ele vai... Vamos ver se tu lembra. Provavelmente foi pego por surpresa e não vai saber. Mas o que eu falo para o Lucas quando nós estamos prospectando um frete? Quando ele, às vezes, lá no frete braço, também está atrás, está conseguindo fechar um frete. O que eu digo para ele falar para o cliente que ele vai oferecer para o cliente? É, de cabeça tem um pouco que se lembra também agora aqui. Localização em tempo real. Muitas cargas não precisam serem rastreadas. Eu sempre digo para o cliente, Lucas. Quando tu chamar qualquer transportadora para fazer qualquer tipo de serviço dedicado. A primeira coisa que tu fala. Se apresenta. Tá? Seja educado. E diga para o vendedor. Diga para o vendedor de frete, para a transportadora. Que você consegue carregar e seguir direto para a entrega. E em todo esse percurso, se o responsável desejar, tu vai deixar a localização em tempo real para ele. Pouquíssimos me chamam e me falam isso. Só que se alguém me chama e me fala isso no meio de dez que me chamaram para fazer um dedicado para mim. Para a nossa transportadora. Meu coração vai balançar por aquele que disse. Jô, eu carrego agora para ti e vou seguir direto. Eu estou indo para lá, eu te entrego direto lá, cara. E outra coisa. Carreguei, localização. Assim, tem vezes que eu já peço para o Lucas mandar a localização onde ele está. Aí o cara manda, estou aqui, localização em tempo real para ti. Todo o percurso já ganhou meu coração. Já é um fator diferencial para conseguir fidelizar um cliente. Tá bom, gurizada? Mas de resumo é isso. O jefe trabalhava na empresa. Hoje trabalha conosco. Tem uma peradinha da empresa aí, que é dele. Está no escritório. Não se suja mais, né? A pior coisa é... Num vídeo, assim, alguém te olhar, assim... Não fica assim o que eu vou falar agora. A cara que ele fez. Mas é isso aí, gurizada. Sonhe... Sonhe... Uma frase de um grande pregador que eu muito assisti e me inspirei. Marcos Feliciano. Marcos Feliciano. Sonhe e ouse sonhar. Sonhe e ouse sonhar. Pense fora da casinha. Está fraco? Pouco serviço? Aproveite para aprender. Aproveite para correr atrás de outros clientes. Ok? Faça cartões. Cartões simples. Que digo simples, não faça um negócio colorido. Faça um negócio profissional. Certo? E vá atrás. Vá atrás. Vá atrás. Vá atrás. Não está dando viagem. A tenda é regional. Não quer regional. Te puxa atrás de transportadoras. Liga. Porque, por exemplo, ó. Hoje. Hoje quem vende frete para nós. Basicamente, assim, de forma resumida. Um, dois. Às vezes aqui também. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Seis que... Sete. Mais... Seis, na verdade. Que mais, assim, estão passando... Que são vendedores da JM. Tá? Tu tem o contato do Jonathan. Mas tu não tem o contato, por exemplo, do Matheus. O Jonathan tem os seus clientes. Para a JM. O Matheus tem os seus outros. Certo? Às vezes tu me chama oferecendo o teu serviço de frete. Eu não tenho serviço para você. Não é questão... Não é... Não quer dizer que a JM não tenha. Eu não tenho. Às vezes o Matheus tem. Outra dica de ouro. Dentro de uma transportadora, às vezes, tem cinquenta, cem vendedores. Cada vendedor tem um cliente diferente. Às vezes o vendedor... Ah, não tem frete para você. Mas o B tem. O C tem. Então não deixe de insistir em tentar entrar naquela transportadora. Ainda mais se ela for grande. Vá para as redes sociais. LinkedIn. Procure a empresa. Um exemplo. Ah, a JM. Procure aos vendedores da JM. Faça amizade com essa galera aí. Faça amizade. Pense fora da casinha. Pare de ser normal. Lembra que é esse tiozinho que lá no passado ficava na praça com a placa. Faça o frete. Tomando chumarrão. Né? Hoje quase não existe mais. Porque, né? Hoje o mundo mudou. A tecnologia mudou. A vida mudou. É diferente. Pense fora da casinha. Pense fora da casinha. E sonhe. Grande. Tu tem uma frase que é boa também. Ela vai um pouco de... Ela bate nisso. Que diz assim, ó. Se você não quiser... Se quiser evitar frustrações... Se você quiser evitar decepções, diminua suas expectativas. Uma frase bacana, bonita, mas eu já falei para o Jeff. Eu não concordo 100% com ela. Ela é... Ela é... Ela é muito boa. Porque realmente... Se você... Um exemplo disso é assim, ó. Não deposite numa pessoa uma confiança total. Pá, Matheus. Tu é o cara. Tu é o cara. Tu é o cara. Meu Deus. Matheus. Matheus. Quando ele fez uma merda, me decepcionei. Por quê? Porque eu depositei muita confiança. É muita... Como é que é a frase? Expectativa. É. Entendeu? Para isso sim. Agora, na tua vida... Para investir em você... Você tem que sonhar alto. Imagina se você não sonha alto. Para você. Que é a pessoa que é mais importante na vida. É você. Você tem que ser o mais importante. Até... É... Eu sei que isso parece uma loucura. Mas você tem que ser mais importante do que qualquer outra pessoa da tua família. Por quê? Porque você tem que se cuidar para poder cuidar daquela pessoa da tua família. Não. Quando eu fiz um curso de comissário de bordo. Eu aprendi que... Quando um avião no ar... É... Ele... Ele... Ele quebra um vidro e entra ar para dentro. As pessoas desmaiam. Moram na hora. Depende da altitude que está. Daí na hora já cai aquele... Eu esqueci o nome para botar no nariz. O... Oxigênio. Oxigênio. Aí tu está com uma criancinha ali, por exemplo, de... Um ano no teu lado. O que tu faz primeiro? Coloca em ti ou coloca nela? Todo mundo diz. Coloca nela porque ela é criancinha. Ela vai morrer. Errado. Às vezes o ar que tu respira lá. Tu desmaia em um segundo. Agora se tu for lá para botar nela. Botou. Respirou. Morreu. Porque a criancinha não vai conseguir colocar em ti. Entendeu? Agora se você botou em ti. Respirou. Está viva. A criancinha desmaiou. Porque ela respirou aquele ar. Mas aí você bota o oxigênio. Ela vai voltar. Então você precisa cuidar de você. Sonhe alto. Sonhe alto. Porque se você não sonhar alto. Você nunca vai chegar em lugar nenhum. Certo? É difícil você chegar a lugares altos se você não sonhar alto. Pense fora da casinha. Beleza, gurizada? Meu Deus. Olha o tamanho do vídeo. 21. Eu não posso começar a conversar. Jeff, se despeça aí. Ah, é. Você pode falar uma coisa. Sonhe alto e faça muito. É. Não adianta sonhar. Não vai fazer nada, né? Ah, tem gente que vai para a igreja, por exemplo. E a gente vai também. Inclusive hoje, se não tivesse compromisso. Fazendo um culto hoje. Não adianta ir lá orar e pedir Deus. E não fazer a tua parte também, né? Mas não adianta nem nada. A fé sem as obras. Ela é morta em si mesmo. Se você pedir, pedir, orar e tal. Mas não fizer alguma coisa. Não há movimentação. E a vida. Ela só funciona com movimentações. Beleza? Se despeça. Beleza, galera. O canal aí. Deixa o like. E é isso aí. Se o futuro for interessante, compartilha aí. Beleza? Matheus, um abraço para a guisada. Ele é a guisada, abraço. Ó, acordou e herdeiro. Acordou bravo. Gente, um beijão para vocês. Obrigado por acompanhar a gente aí. Até o próximo vídeo. Eu me chamo Jonathan Daniel Matês. Aqui Jefferson e Matheus. E Matheus da Pips. Esse é mais um vídeo para o JM Express. Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado.